Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Bom dia, Guilherme! Bom dia, Marcelo! Tudo bem? Tudo bom? Ótimo! Bom, hoje é 1º de abril, eu não vou pedir pra você contar mentira, hein? Tá bom, tudo é verdade. Só verdades aqui. Bom, e chega dia 1º de abril, todo mundo lembra do Pinóquio. É assim, é a 1º de abril, Pinóquio. Vamos falar sobre Pinóquio, aquelas histórias do Pinóquio. Mas quem era o grande... Que tá em alta, hein, Marcelo? Que tá em alta, né, Pinóquio? Porque teve o Guilherme Del Toro, que ganhou o Oscar, né? Ganhou, absolutamente. E teve um da Disney também, que eu assisti. O Guilherme Del Toro eu não assisti ainda, mas o da Disney, que o Tom Hanks é o GP, nós assistimos aqui. As meninas adoravam. Então você sabe quem era o melhor amigo do Pinóquio. Sim, sim, o grilo falante, né? A consciência dele. Grilo falante. E nós já falamos de grilo aqui? Não, vai ser inédito. Na rádio, nada. Em quantos anos não falamos de grilo? Nunca falamos de grilo. Então nós vamos falar sobre grilos. Em vez do grilo falar, nós falaremos dos grilos. Isso. Grilos e gafanhotos são a mesma coisa, Guilherme? Não. São próximos, parentes, vamos dizer assim, mas são bichos diferentes. São insetos diferentes. As pessoas confundem muito. Mas, ó, algo rápido assim para identificar. Os grilos, em geral, são... Tem várias cores, né? Mas, em geral, são marronzinho, cinza, corzinha mais apagada. E os gafanhotos, em geral, são verdes. Tem de outras cores também, amarelos e tal. Mas, no geral, é isso aí. Os grilos ficam um pouco menores, os gafanhotos um pouco maiores. Mas eles são parentes. Tem antenas, comem folhas, voam. Algumas coisas eles têm em comum. Os dois emitem som? Aqui, 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 aqui. Isso. O grilo muito mais do que o gafanhoto. Emite som e tem várias curiosidades com esse som aí. Acho que é por isso que foi baseada a historinha lá do grilo falante, né? Eu não sei, na real, como surgiu a história. Acho que é italiana, né, Marcelo? Porque acontece a historinha do Pinóquio na Itália. Mas acho que por isso que quem escreveu escolheu o grilo, né? Porque ele vocaliza, ele faz muito som mesmo. Então, assim, não é por causa do som que a gente sabe se é grilo ou gafanhoto. Porque os dois fazem som igual. É, não é igual, mas os dois podem emitir som. Então, não é pelo som, pelo barulhinho do canto, entre aspas, do grilo, que a gente vai identificar se é grilo ou gafanhoto. É mais pela cor, formato e tamanho. E você sabe que eu aprendi, né? Como é que você diz que é esse som, o verbo do som do barulho do grilo, né? É cricrilar. Então, o grilo cricrilou. Cricrilou? Eu não sabia disso. Cricrilou. Eu meti um som. É, você fala, o gato miou, o cachorro latiu, o grilo cricrilou. E o elefante, como é que faz? Você sabe? O elefante? Devo saber, mas eu não lembro. Como é que é? Acho que era bar... Como que era? Agora eu esqueci. Balir? Balir, não é isso? É, elefante é balir. Ninguém usa isso, eu não vou falar a verdade. E a girafa? A girafa não emite... Quer dizer... Girafa! Girafa! O pessoal confunde, fala muito que ela é muda, não emite som nenhum. Mas não. Girafa emite som, um som meio abafado, que eu não vou imitar, eu não sei fazer isso. Mas é um som meio abafado, meio rouco. É bem raro, bem difícil, eu vi uma vez, trabalhando 10 anos em zoológio perto, assim, com contato com girafas, eu ouvi uma vez só, mas não é frequente. Eu não sei como chamo o som da girafa, mas ela emite e não é frequente. Bom, vamos voltar para os grilos, que a gente vai dispersando. Isso. O grilo cricrila pra quê? Ele quer o quê com esse barulhinho que ele faz? Muito bem. Ele faz isso pra atrair a atenção da fêmea. Então, o macho, ele faz esse som, ele produz o som, esse cricrilar, roçando as asas uma na outra e faz esse barulhinho. Eu já vi o bichinho fazendo isso mesmo. E aí, a fêmea, opa, ouve o som falando, tem alguém aqui pra eu namorar. E por que que emite som? Porque é um bicho noturno. Se fosse por cores, como muitas aves fazem, o pavão e tudo mais, durante o dia, seria mais fácil, né? Seria uma forma de chamar a atenção do sexo oposto. Durante a noite, tem que chamar a atenção de alguma forma, por cores, assim, não dá. Se fosse uma dança, como muitas aves falam, assim, enfim, não dá. Então, tem que ser vocalizando, cricrilando, pra chamar a atenção da fêmea. E ela ouve e fala, opa, esse tem um som mais bonito. Aquele é um som mais fraquinho, não gostei não. Ih, aquele não tá com nada. Opa, vou conversar com esse aqui. E aí que ele se encontra, na escuridão. A fêmea consegue diferenciar aquele monte de cric, 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 quem é quem ali? Consegue, né? Na natureza tem uma coisa básica. Fêmea, em geral, que escolhe o macho. Ser humano não dá pra comparar com nada, né? Mas a fêmea que vai escolher, falar, esse eu gostei, esse não. E sempre que a gente olha, a fêmea geralmente é mais apagadinha, um pouco menor, não tem cores chamativas, não canta. Macho tem que se virar pra chamar a atenção dela e ela escolher. Ela vai falar, esse grilo tá bonitão, tá mais forte, sadio. Eu quero esse aí pra ser meu namorado. Olha só. Eu lembro, Guilherme, em 2008, quando eu fui cobrir os jogos de Pequim na China, isso eu vi que muitos chineses, eles têm grilos como bichos de estimação. Verdade. Você viu isso lá em Pequim, lá em Beijing? É. Que legal. Eles... Fala. Não, e é engraçado, né? Porque tem... É um bicho que faz exatamente o quê, né? Pra você ter de bicho de estimação. Pra quê? Então, vamos lá. É por causa do canto, né? Em países do Oriente, principalmente na China, eles têm o grilo, quando ele canta, ele traz boa sorte. Então, eles criam esses bichinhos em gaiolas, como se fosse de pássaros, mas gaiolas pequenas, né? Pra ter o grilo ali, com um pouquinho de água, de folhas que eles gostam, uma raçãozinha que ele gosta e tal, pra ele cantar durante a noite. Vai entender os gostos, né? Então, tem a gaiolinha na casa e tal, pra ouvir o canto do grilo e trazer boa sorte, né? Isso é muito antigo. Na China, há muitos séculos, já se cria grilos pra ter em casa numa gaiolinha. Agora, o que eu tenho lido também é que a indústria alimentícia tem feito o contrário, né? Tem feito farinha, alimento... Sabe o que eu já comi? E eu provei já. De grilo. Essas comidas exóticas... Bom, você é o rei das comidas exóticas. Uma vez, quando você cobriu a Copa na África do Sul, você trouxe umas carninhas diferentes e me deu. Lembra disso ou não? Lembro. Era de antílope, né, Marcelo? Não lembro. Já industrializada, pra ninguém falar que você saiu caçando por aí. Industrializada no pacotinho lá bonitinho. Eu lembro que eu provei essa carne seca, né? De antílope, eu acho que era. Sim. E grilo eu já provei também. Grilo desidratado, assim, seco. Não tem gosto de nada, fala a verdade. É um insetinho. Mas sabe que... As pessoas têm que saber que a produção de carne no mundo requer muitos recursos. Principalmente carne de boi. Grandes pastagens, muita água, eles bebem bastante, a ração e tudo mais. Existe uma tendência da indústria alimentícia, não sei se nossa geração vai pegar isso, de ter insetos como alimento pra ter nossa nutrição proteica, que é muito importante. Não sei se vai ser tão saboroso como uma picanha, né? Um filé de grilo aí, mas... Mas tem muita gente fazendo essa farinha de grilo, né? Dando pro gado, né? Enriquecendo o gado, alimentando o gado com isso. Nós agora... Eu acho que vai começar com isso não diretamente, mas indiretamente, a gente comendo insetos. Mas eu já provei grilo também. Você já foi pro México? Lá eles comem os chapolins, né? O nomezinho chapolim é os grilos. Eu acho que é grilo, não é o gafanhoto. Mas eu acho que são grilos fritinhos. Você come como se fosse salgadinho. Sabe aquelas bolinhas de amendoim que você come? Cheetos, fandangos... Por isso que existe o chapolim colorado, não é, né? Exatamente. O chapolim colorado vem daí. Que é aquelas anteninhas de grilo, né? Que tem ali. É isso. O chapolim é o grilo. E eles comem. Você pede uma cerveja, um drink, vai lá comendo... O que você achou? Ah, você falou. Tem um gosto meio de pipoca e tal, né? Você tem que fechar o olho pra não lembrar o que você tá comendo. Mas você vai comendo. Bom, aqui no interior de São Paulo, a gente pode fazer uma conversa sobre essa um dia. Tem aquele sá, que é a formiga com asas, que tira a partezinha dela. A gente fala a bundinha dela, né? Faz salgado com a cerveja. Já comeu? Eu já comi. Você já comeu? Não, ainda não. Eu acho que é do Vale do Paraíba, não é? No estado de São Paulo. Isso, Taubaté. Taubaté, ali tem muito. Teve uma vez que nós comentamos no programa de rádio que eu tinha vontade de comer. Aí alguém, vou me desculpar, mas eu não lembro o nome, mandou de Taubaté a farofa de Issa. E aí, então, é uma farofa que tem lá as bundinhas da... As farofas, das formigas. Da saúva, né? Da saúva. Acho que não é a saúva, é uma formiga grande lá, mas eu pesquiso sobre isso. E aí, Guilherme, outro dia, aqui no Parque da Água Branca, em São Paulo, teve um grande evento, que eu adoro, que é Descobrindo São Paulo, um nome assim. Legal. E você tem lá shows e espaços de comida do interior de São Paulo. Eu adoro aquilo. Que legal. E tinha lá uma barraquinha só com essa farofa de Issa. Ah, e aí eu comprei também. Falei, ah, eu vou... De tudo que tem aqui, pernil eu como sempre, linguiça de bragança já comi, vou comer outra vez as formigas. E custa caro esse negócio. É, acho que a produção tem que coletar a formiga, não tem produção disso, não é caro mesmo. É, é o caviar brasileiro. Oh, que legal. E uma vez, agora eu não vou lembrar a cidade, talvez tenha sido ou Recife ou João Pessoa, eu fui numa confeitaria e tinha o brigadeiro com a formiga em cima. Não, mas aí a formiga veio atrás do doce lá. Não, 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 aquela formigona. Não aquelas pequenininhas ali. E era caro também, um brigadeiro com formiga, obviamente, você me conhece. É, lógico, tudo que é curiosidade é com você, é só a cara, mas essas formigas exóticas... Então, grilo e gafanhoto tem no mundo inteiro? Não, no mundo inteiro não. A gente percebeu... Bom, de cara, em lugares muito gelados não tem os insetos, no hemisfério sul, lá embaixo, ou norte. Aí não tem insetos, e certamente não tem esses bichos. Mas onde tem disponibilidade de comida e água, que eles são herbívoros, né? Na verdade, onívoros, eles comem até alguma coisa de carne. Mas, assim, principalmente vegetais, aí vão ter esses bichos. E gafanhoto pode ter nuvens enormes, né? Que é a famosa nuvem de gafanhoto que chega comendo tudo. Que nós tivemos um alerta aqui na América do Sul, há uns dois anos atrás, acho. Chegou na Argentina, até o Rio Grande do Sul, e depois ia chegar no Brasil. Até eu fiz um vídeo falando isso, acalmando o pessoal, por quê? O Brasil tem uma diversidade enorme de aves, de anfíbios e tudo mais. Chegasse esses bichos aqui, ia cair bastante essa nuvem. Foi o que aconteceu, realmente. Mas existe uma boa distribuição no mundo desses animais. Muito legal. Então, falamos dos grilos. Hoje que é o dia do grilo falante. E eu recomendo, mais uma vez, o livro Gigantes do Passado, do Guilherme Domenichelli, do Ariel Milano e Martini. Os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus parentes atuais. Nessa época tinha inseto gigante também? Tinha muito, né? Tinha muitos insetos diferentes e alguns que existem hoje em dia também. Agora, antes desses animais, no livro que a gente fala dos grandes mamíferos, como tigres, dentes e sabre, mastodontes brasileiros, bichos do Brasil. Antes, na época dos dinossauros, aí tinha insetos maiores, né? Libéula, grandona, outros bichos assim. Barata desse tamanho. Imagina, voando na pessoa, aquela coisa. Você ia matar com a vaiana, não dava certo. Ela ria e vinha para cima de você. Muito legal. Então, hoje, no dia da mentira, tudo que o Guilherme me contou foi verdade, como sempre. E a semana que vem ele está aqui de volta. Valeu, Guilherme. Um abraço. Valeu. Um abração. Até a próxima. Tchau, tchau.